Oi gente, tudo bem? Hoje é domingo, deixa o like nesse vídeo, gente, passa no meu novo canal, gente Se inscreve lá no novo canal, corre no meu novo canal, vamos bater me inscrito pra sortear esse aqui pra vocês Ou uma escova alisadora, tá bom? Então corre no meu novo canal, gente, Rafaela Araújo, tá? E comenta também porque eu digo que eu vou fazer o sorteio pra saber o seu nominho, tá bom? Então corre no meu novo canal. E ó, eu tô com esse look, com esse tênis de sempre, né, gente? Mas não falei onde eu vou, né? Hoje eu vou na casa da minha amiga Tawani, que ela veio em casa aquele dia Aquela que veio em sobrancelha. Inclusive, ó, tô precisando tirar de novo, gente Gente, ó, tô precisando ser tirada de novo, ó, bem perto, vocês verem, ó, tá vendo? Então ela vai ter esse serviço hoje. A gente tá levando refrigerante e carne pra assar, gente, ó, tá vendo? Então, nós é assim, nós faz churrasco com os amigos, é assim, gente, a gente leva um quilo de carne, cada um e pronto, tá? Porque, não sei se aí na cidade de vocês é assim, né, mas de repente não é, né, vocês acham esquisito, mas aqui é assim E é isso, eu vou levar o negocinho, tirar a sobrancelha Tá bom, gente? Cadê o negócio aqui? É esse aqui que tá bom O outro tá bom, mas vou levar esse mesmo E, gente, não esquece de passar no canal da... Da Pathy, aqui embaixo É, da Pathy, tá bom? Passa lá no canal dela, se inscreve e... É isso, gente Vou pegar uma sacolinha aqui Ai, vou levar essa sacolinha mesmo, gente Tô nem, né? Sacolinha mesmo Não tem problema, né? Eu não vou de pé, vou de carro e lá mora, tipo, num sítio, sabe? Acho que é um sítio, né? E é isso, gente Vou escarrar meu dente É, só isso que eu tenho pra levar Ah, meu celular tá ali Onde que tá meu celular? Meu celular tá carregando Você já vai, urso? Não Colocou o celular pra carregar, meu Chico Bento O Chico Bento, gente, tá mexendo no celular, ó Tá vendo? Tá ali vendo as fotos Eu já fui fotógrafa, gente Tirei foto dele, da Maria Tô brincando, vou buscar meu dente Parar de enrolar, né, gente Que eu tenho que ir logo Buscar minhas dentarias E já volto Meu esposo parou aqui na minha sogra, gente Falou um negócio aqui pra ela, né? E a gente vai seguir o rumo, gente É um sítio, né? A gente leva alguns minutos, né? Não algumas horas Mas chega lá Ó, gente Ó Gente Ai, pra você não gostar do Chunk Eu nem sei se eu vou filmar lá, tá? Porque eu morro de vergonha Aqui em casa eu filmei tudo, né? Meio com muita vergonha Mas lá eu não sei, tá? Aí às vezes você vê só algumas coisas passando Mas eu tenho certeza, gente Que eu vou gravar alguma coisinha Eu vou gravar Mas se eu não gravar, gente Mas eu vou gravar Alguma coisa eu vou gravar, Janela Minha sogra, licença Colocar o cinto, né? Porque agora eu vou pegar a estrada Gente, estamos na estrada Não dá pra filmar a estrada Porque, gente É... Não pega, né? É muito escuro Nosso farol também tá bom Tá ótimo, né? Então não piorou Eu tô com a lanterna aqui Estamos todos... Eu tô com... Eu tô com... Por ali, tá na boca Daqui a pouco eu vou churgar só um vezinho, gente Porque eu tô com esse flash na cara Tem uma moto na sua frente Vai dar um medo, né? Ah, tem um... Ah, tem um criança, né? Tá meio criança, cara Sei lá, a gente anda mesmo A gente andando assim No meio da estrada E tem uma criança, acho, no meio Tá medo, né? Tá medo, né? Meu Deus Meu Deus Ah, gente, é isso Bora lá, meu povo Vem pagando aqui, velho Olha só É, Jesus Gente, nós tá procurando onde é casa É, eles sabem onde quer Tá meio perdido aqui, gente Pra falar bem a verdade Tá meio perdidinho Eu acho que é aqui, né, Urs? Tem umas cadeiras ali, ó Chegando Tá tudo escuro Gente, eu cheguei na minha amiga aqui, ó Eu tava morrendo de vergonha de gravar Ela tá ali picando o saladinho Vou mostrar ela Vinagrete É, ela tá ficando tomada de fazer o vinagrete A Lina tá aqui, ó Tá animada Vocês veem a cara dela Ó, o Felipe tá animado A Lina tá animada, né, amiga? Tô animada É, mas já tá animada O Felipe também Tá top Tá animada a cara dele Agora eu vou mostrar a Tawani lá, gente Ai, vamos lá Ver o que que ela tá fazendo Ficando um tomatinho É, um vinagrete Vai ser um vinagrete É Futuro vinagrete Futuro vinagrete Gente, eu amei essa cozinha dela Olha isso, ó Os papel de parede Tudo em tijolinho, ó Que bonitinho Tem frase ali, ó Nossa, parede Ela é puro blogueirinha, gente Ó, pra vocês verem A casa dela Cheia de coisinha fofa, ó Ó, negócio de hambúrguer É hambúrguer, né? Que negócio ali? É Esse daqui é o temperinho É o temperinho Nossa Olha o temperinho, gente Tá vazio Oi, amor Aí, aqui, ela tá fazendo arroz na panela, ó Que chique Ó Ó, geladeira top Gente do céu Toda, toda, ó Que linda Essa geladeira Como que chama? É G... É gelopado É G... Como que chama esse negócio aqui? É gelopo É gelopo Papel compacto É, mas é esse desenho geométrico? Ah, esse daí é daquele... Romero Brito Romero Brito? É a arte do Romero Brito É geométrico, né? É Aham Tem vários luzes Ai, gente, olha que fofinho Tem esse armário Vou lá colô, gente É parecido É Isso, de cozinha Né, Maria? Maria tá brincando aqui Olha o piano dela, gente Top Deixa eu abrir aqui Pode abrir, tá, Ana? Pode Já tô abrindo Olha que bonitinho Ó, o Micri Que fofinho Ó, o piano, gente Aqui é a Aline, amiga Gente Aí, pronto Ah, então eu não tô com que foca você treinando Então eu já aprendi mexendo nessa câmera Que negócio no foco, sei lá E ali, gente, vou mostrar os cães Tô correndo fosco Ui Ó, gente, estão ali Ficou vergonha de mostrar 60 dias sem saída Ai, sim Vamos lá Gente, nós Nós vai filmar Eu já pesei 49,50 e 200 Ai, que pena A Aline, 68,800 Não 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 64,60 64,60 64,60 E agora é de lava Vamos ver Vai de lava Agora nós vamos ver quantos gramas de comida vai comer naquela, o tamanho Do tamanho É, peraí Vamos lá É de lava Não, pode ficar Ela vai... Quantos? Você vai brincar 67 Chegou a hora de engordar 67 Vamos comer a linguiça Olha lá Gente, olha o banheiro dela Que lindo, tá? Eu gostei também Uhum Olha A Aline vai cheirar, vai Cheira tudo pra você ficar animada A carlinha Muito bom E aqui, ó, gente Nossa, esse banheiro de blogueira Fui no bobeiro Olha aqui Vai rocar aqui, ó Vamos ver A linguiça Olha um tour pelo banheiro, gente Olha um tour pela banheiro Olha um tour pela casa do meu amigo Ui, gente, piscina com a nossa Só perfume Chique, gente Só coisa top Uma mulher Misturei Eu nem sei Nunca vi Olha que cheiro Maravilhoso Nunca nem vi esse perfume, tá, mano? Ai, gente Olha o que falta ser rosa Faltou ser rosa Só o negócio que é, ó É linda Vamos fazer um tour pela casa Ó Sala, cozinha Ai, gente Desfocada, gente Não, agora focou Pega a refrigerante Ó, gente O sofazinho dela Retrozinho Eu falei, né? Mas nem se já Então é Porcelanato Que bonito Ah, eu esqueço Gente A gente tinha visual Que escorrega Escorrega, né? Já vai cair a mão de pão Hoje Pega aí a fitas do outro Não sei se tem Um grande favor Aline, põe pra mim Por favor Aline, põe pra mim Por favor Aline O garçom é Garçom, amiga Ai, Jesus Falou, porque é a diúdo Não, eu não quero não Eu só tô picando isso aqui O resto é por favor Se eu quiser de ajuda Tá tudo aqui Não tem nada Apesar de ajuda Me ajuda Eu vou fazer uns Os momentos de beleza Ah, é Eu gosto de edição de perfumes Tem esse e o gulete ali Tem Então é lotado Porque eu Dá até anos de bom Ai, eu amo aquele perfume Eu faço ele a cada 100 anos Tá E ela tem Também Eu também sei como é Ai, Miss Grey Gostoso Aquele perfume Que Mas Mas Você colocou a Cebola ali, não? Eu vou colocar Vamos ver a power Na cebola Olha, gente Com bem florizinho Pepino e tomate A linha A de Laura Tudo feliz, gente A gente vai comer em breve Dois anos depois A gente vai comer Ó, gente O arroz tá pronto Ó Vou pôrzinho Olha que fofinho O que? Arroz Ah O que que será Gente, não olha aqui dentro Pelo amor Tá bom Vamos espiar Vamos ver Isso aqui é uma bagunça Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tem essa. Tem essa aqui, ó. Tá vendo, gente? Que top! Eu não sei o nome dessa câmera, não, hein? Ah, essa aqui, ó. EOS60D. E essa... EED. Tem os modelos dela aqui. Olha que linda. E eu ia falar alguma coisa. Ah, eu não lembrei, gente. Ela é fotógrafa, né? Gente, ela é fotógrafa. Por isso que tem essas câmeradas aqui. Você não tem mais ou tem essas duas? Opa! Eu tenho... Tem o... Não, não tem. Vem deus. Nossa, meu deus. Tem essas duas, gente. Mas com essas que ela faz foto. As fotos top, hein? Ela tá mostrando aqui muito bonito. Ó, agora o menininho, ele ama brijoadeiro, gente. Olha a minha vela de aniversário. Réplica que a minha irmã fez. Gente, olha só. Eu tô cheio de poeira. Olha a vela de aniversário dela, gente. Que foi, né? No caso, é uma câmera. Olha que linda. É igual esse aqui. Vamos ver qual que é. É igual essa. Essa aqui, ó. A sua irmã que fez, a Neyli? Aham, ela que fez pra mim. Gente, sua irmã é bem inteligente. Olha, gente, que legal. Gente, a Tawani fez minha sobrancelha. Olha que top. Ela passou um lápis. Ficou lindo. Ai, tá suja aqui o negócio da câmera. Eu amei, gente. Quer ver xixi? Então vamos. Pede licença. Olha que linda que ficou a sobrancelha. Que linda, né, gente? Passar o dedinho assim. Ficou lindo. Ela sabe desenhar, ó. Agora ela tá fazendo a sobrancelha de Laura. Vamos lá ver. Ó, a tua casa cheia de brinquedos. Fala pra Maria pegar. Olha, gente. Agora a amiga tá fazendo aqui. Oi, gente. Eu de novo, né? A Tawani, eu falei pra ela abrir uma... A gente é cozinheira, né? Mas nas horas vagas a gente também é esteticista. É esteticista que fala? Eu acho que é. Design de sobrancelha. Vamos lá. Ela sabe desenhar certinho. Então a gente mostra aqui como vai ficar o símbolo da night. Amorosa? Gente, é hora do sorvete. Eu sou rosa? É sorvete de morango, né? É de emoção. É morango com chocolate. Esse aqui é abacaxi francês. Ai, eu acho que... Amor, só tem que esperar um pouquinho. Você não vai querer... Ai, como é que eu vou chupar tudo isso? Você vai querer isso aqui, Fih? Amorosa? A gente não se vê, não é? Não é? Não é? Fique! Obrigado por assistir! Vamos, gente! Vamos, vamos! Tá nada, tá falando? Nada, gente! Desculpa, não! Toma aguinha lá, ó! Mas, gente! Já, gente! Eu não vou cantar, não! Não ganha! Vai, Lino! Você não pode! Não, eu também! Você tá... Eu pareci uma régua cantando! Gente! Já cheguei em casa! Meu Deus! Meu Deus! Gente! Eu vou tirar um pouquinho desse preto que ficou olhando bem, assim, no claro! Ficou bem pretinho, né? Porque ela passou lápis, né? Ficou top, gente! Ela arrasa! E, gente! É isso! Eu gostei demais, gente! Falo pra vocês que eu gosto de reunir amigas, assim! E... É isso, gente! A gente ficou na casinha dela! Eu tô enchendo as paciências dela pra abrir um canal, né? No YouTube! Daí, se ela abrir, né? Eu venho aqui e divulgo pra vocês o canal dela, tá, gente? Mas gostei demais, amigas! Gente! Vocês viram a casinha dela, gente? Eu amei cada coisinha! Ela é bem retrô, sabe? Assim, ela gosta de coisa, assim... Retrozinha! É igual a cozinha foi cheia de aqueles papéis de parede de tijolinho, rústico, né? Gente, é muita coisa fofa, sabe? Top! Porque minha casa é simples, gente! Vocês veem assim, ó! Tudo simples, né? Tá vendo? É tão simples! E a casa dela é bem, assim... Ela gosta... Eu falei pra ela que ela é blogueirinha, né? Porque a casa dela é igual a de blogueira, gente! Ela é, né? Porque ela tem o Instagram, né? Mas é isso, gente! Se ela abrir o canal, vem aqui falar com vocês! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Tô com, ó... Só não já escovei meus dentes! E, gente, vocês têm noção? Hoje eu fiz 38 graus de... Frio, não! De calor! Hoje eu fiz muito calor! Hoje eu fiz 38 graus de calor aqui! E azedou o leite, ó! Daí eu tive que pôr água aqui, né? Na gente! Na bebê ele tinha azedo! Daí eu tive que ferver um pouquinho aqui, ó! Tem um pouquinho que fervi! Da fervidinha boa, né? Não era pra ferver desse jeito! Mas é isso, gente! Eu vi as câmeras dela! Top, né? Vocês viram, gente? Câmera profissional! Ela faz foto também! Aqui em toda a região, gente! Ela vai até pra São Paulo fazer, vocês acreditam? A menina é dedicada! Tem que ser assim mesmo, né, gente? Tem que se dedicar! Por o que a gente gosta! Se vocês precisarem de foto, gente! Fala lá com ela! Fala que vem por mim, tá? Olha a Rafa que falou, ou sei! Os preços dela são bem bons! E as fotos são bem, assim, de qualidade! Qualidade, sabe? O que a gente hoje em dia quer é qualidade, né, gente? Não adianta ser um negócio assim... Ai, vai rapidinho! O preço é barato! Né? E aí ia ser tudo mal feito! Tudo mal tirado, né? Mas é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado! Você fica assim e fica mais, né? Um beijo! E com Deus! Até o próximo vídeo! E tchau! Tchau! Tchau!